Cláudio, esse acerto demorou para sair, né? Você estava muito próximo de vir defender o Potiguar, já no início dessa intertemporada. O que houve que não deu certo e você acabou migrando para a equipe do Central? O acerto foi muito próximo, como você falou. O primeiro contato foi com o Potiguar, só que não foi nada oficial, era apenas sondagem. Logo depois eu acertei com o Central, mas lá no Central algumas coisas que foram acertadas demoraram a ser cumpridas e entrei em acordo com a diretoria. Pedi para sair e tão rápido também como foi o acordo para eu sair do Central, foi também um acerto para vir para o Potiguar. Então, feliz agora de estar aqui, fui muito bem recebido pela comissão, pelos jogadores. Então, feliz e a expectativa de fazer um bom campeonato. Agora, isso é fruto de um trabalho que você desenvolveu dentro do estadual. Apesar do Barahunas em si, num todo, não ter ido muito bem, mas você e algumas peças conseguiram se destacar. Importante, né? Acho que o estadual é filtro para as equipes, em termos de classificação, para a Série D e para os atletas também. Acho que os que se destacam, que fazem um bom campeonato, tem uma chance maior para essas equipes que disputam a Série D. E aqui, um pouco mais fácil no sentido de ser um time da cidade, ter sido pelo rival. Então, eu tive o trabalho reconhecido e feliz de poder estar aqui e fazer meu trabalho também aqui na equipe do Potiguar. É bom que você conhece um pouco desse Potiguar. Não é todo do estadual, mas parte dele renovou, né? Voltou para a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso, de certa forma, de alguma forma, ajuda ao processo de entrosamento? Teoricamente, manter a base é importante de um time que foi bem, que deslizou ali na reta final dos dois turnos para não ir para a final. Mas, se eu não me engano, em pontuação geral, ao fim das fases foi o maior pontuador. Então, teoricamente, é importante manter essa base, jogadores que se destacaram, que ficaram. E os jogadores que chegaram também devem ter sido por se destacar nos lugares que estavam. Então, nós colocávamos a teoria em prática para aproveitar essa manutenção da base, com esses que chegaram, para fazer um grande trabalho. O que pesou para esse acerto com o Potiguar? Acho que a transparência, a fama também da diretoria em relação aos compromissos de serem corretos. E eu já conhecia, né? Por estar na cidade, ter jogado contra, saber que é um time que a torcida acompanha, que a torcida empurra também. Então, acho que esses fatores somados fizeram com que o acerto fosse bastante fácil. E, como eu repito novamente, feliz de estar aqui e de poder fazer um, espero fazer um grande trabalho nessa Série D. O fato também de já ter jogado recentemente aqui em Mossoró, conhece o clima, o estilo, tudo que se pratica aqui no futebol, isso também ajuda e pesou na sua decisão? Ajuda. Acho que o ambiente em qualquer área de trabalho é importante. Não adianta você estar em um lugar que você não está se sentindo bem, que foi o que aconteceu comigo lá em Caruaru. Nada contra as pessoas de lá, a cidade de lá, a diretoria. Mas são coisas que acontecem. Determinado ambiente pode ser menos favorável a um e é favorável ao outro. Então, esses fatores que você listou, para mim, pesaram a favor de vir para cá e agora é trabalhar para que todos esses fatores positivos possam refletir dentro de campo. Apesar de um zagueiro duro, um zagueiro que se antecipa, um cara que tem uma pujância dentro de campo, mas você é um cara que não toma cartão, né? Isso é um fato raro, principalmente para a posição que você ocupa. É difícil, eu já falei isso, são mais de 11 anos de carreira profissional e eu nunca fui expulso. É uma marca complicada e difícil de se achar em qualquer posição, né? Acho que na parte defensiva ainda mais, mas é meu estilo, é procurar jogar, marcar, tentar roubar a bola limpamente. Eu acho que fico feliz por ter essa visão de tentar o jogo limpo. E é uma coisa que eu acho que o futebol brasileiro perdeu um pouco, de procurar o jogar. Acho que desde a base se procura muito força, altura, esquece o talento natural do jogador. E eu tenho essa mentalidade, fico feliz por isso. Nada contra quem bate, quem expulsa, são coisas que acontecem, são coisas naturais do jogo. Pode acontecer comigo também, mas eu sempre busco visando a bola. E é assim que eu conseguir as poucas coisas que eu tenho, pouco reconhecimento que eu tenho. Espero continuar assim e quem sabe encerrar a carreira com essa marca tão importante. Vamos lá!